Dessa vez para falar sobre educação, porque os estudantes do ensino médio que participam do programa Pé de Meia, que realizaram as provas do Enem, que vão realizar, aliás, as provas do Enem, tem direito a incentivo federal. Sobre o assunto, quem traz mais informações é o nosso coeriense Arquipo Góes, já está aqui na tela do Manhã No Ar, voltando a conversar conosco. Oi Arquipo, qual é o valor que o governo federal vai repassar a esses estudantes, hein? Conta pra gente. Pois é, Juliana, olha, são 200 reais de incentivo a esse estudante beneficiário do programa Pé de Meia, que ele vai receber apenas por fazer a prova do Enem na aplicação dos dois dias. Meu bom dia pra você novamente, bom dia a todos que nos acompanham. Lembrando que esse é um programa de incentivo federal exatamente para auxiliar os estudantes de baixa renda a concluírem o ensino médio. O Ministério da Educação informou nessa novidade para esses beneficiários que, ao participarem da prova do Enem na aplicação dos dois dias, esses estudantes vão receber esse valor de 200 reais que vai ser depositado na conta poupança, na qual esse estudante já recebe esses benefícios. Olha, pra quem não conhece, o Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional exatamente que ele auxilia esse estudante de baixa renda a conseguir concluir todo o ensino médio. Lembrando que pra ser participante desse programa, esse aluno deve ter idade entre 14 a 24 anos, deve estar matriculado regularmente em uma escola pública. Esse aluno também deve ter o Cade Único e participar de programas como o Bolsa Família. Olha, o Pé de Meia prevê sempre esse pagamento de incentivo mensal de 200 reais, 200 reais que são depositados por mês e, ao final, a conclusão de cada ano, esse estudante recebe esse valor de mil reais após a conclusão e se ele for também aprovado nesse ano letivo. E já que a gente está falando também de Enem, a gente já te dá esse alerta pra você de casa que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, eles já finalizam amanhã. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, pode fazer hoje, pode fazer até amanhã, ali no site do participante, preencher ali todos esses dados, que aí você já consegue participar da prova do Enem de 2024. Viu, Juliana? Essas são as informações, eu volto com você. Importantíssimo, né, Arquipo? Tendo em vista que o nosso país tem alto índice de pessoas que acabam saindo da escola pra ter um trabalho, ter uma fonte de renda, a gente está indo, então, nesse caminho reverso, né? O governo federal, então, dá essa opção pra que a população continue estudando, continue com os seus afazeres educacionais e tendo aí uma renda extra pra continuar também a sua sobrevivência, né? arcando com os seus custos. Muito obrigada pela sua participação por hoje, viu? Bom trabalho hoje por aí.